Vamos lá galera, já batemos a meta da semana e a gente vai tentar tirar uma quirelinha a mais aqui, tá? Então o que a gente vai fazer, nós vamos bem devagar hoje, hein? O dia, o candle diário de ontem deixou uma inversão apontada, tá? O meu profit tá uma desgraceira aqui de lento, né? Vamos ver se até reinicio ele daqui a pouco, tá? Deixa eu até carregar todos os tempos gráficos aqui, os ativos, pra ficar mais fácil aqui, rapidinho. Gráfico de 5, beleza, tá? Mercado já vem abrindo, hein? Joga aqui todos os tempos gráficos, tá? 120 e 120 do nosso, 60 minutos e 120 do nosso índice. Tá me dizendo que vai inverter, tá? Então o que eu vou buscar aqui? Uma compra, deixa eu ver, a abertura vai ser de compra? Mil pontos de gap de baixa, provavelmente eu vou buscar uma comprinha aqui, hein? Eu queria comprar ali perto, essa região aqui, no meio do meu mouse, né? 104, 405, tá? Mas ele tá dando um upside aí, eu vou bater compra-mercado, vou teimar na compra. Qualquer coisa eu corrijo ali com uma venda no dólar daqui a pouco, tá? Que o dólar tá abrindo bem alto. Expectativa de correção, então, é o que a gente vai brincar aí no dia de hoje, hein? Ó, será que ele vai passar minha ordem aqui? Nossa senhora, hein? Vai passar, hein? Não vai pegar minha ordem desse jeito. Entrando um pouquinho de... Vai abrindo 105 mil se bobear, hein? Não vai... Será que me executa? Não, não vai me executar desse jeito, ó. Ó, subindo, hein? Índice devolvendo aqui. Ó, dólar já com venda, hein? Ó, entramos nos 105 mil aqui, hein? A gente entrou que a gente nem viu aqui. Mercado abriu, não pegou a ordem no leilão. Tá bom, a gente entrou um pouco depois, tá? Ou seja, o que que tá acontecendo aqui? A gente entrou no 105 mil, região de suporte do 105, tá? E olha, o ativo tá dando um upside bacana ali. Dá pra segurar um pouquinho esse trade, né? Parece que o dólar tá dando uma pancadinha de baixa. Parece que nós pegaremos um upside aqui do nosso índice, tá bom? E a gente tá mirando ali uns 500 pontinhos, talvez. Vamos deixar andar agora, né? A gente segura tanto no preju, né? Vamos segurar um pouquinho aqui no ganho também. Lembrando, já estamos com 50 reais na mão, tá? Já poderíamos até encerrar o dia aqui. Pessoal, o dólar tá dando uma pancadinha de baixa, né? Difícil, hein? Aproveitar essa alta aqui do índice, será? Vamos lá, 500 pontinhos. 500 não é 540, né? Vou deixar aqui no 505. Se a gente pega uns 500 pontos aqui numa possível violinada aqui desse índice. Já estamos com 200 pontos na mão, tá? E se a gente tá com 200 pontos na mão, às vezes estamos com uma paciência agora, de repente, sem olhar pro dólar, tá? Ó. Tá rolando uma fraquejada aqui. Esse dólar tá dando um upside meio chato. Talvez era bom ter colocado no bolso, né? Olha lá, volatilidade, hein? Índicezinho volátil, hein? Mas o dólar também tá, hein? Benzadeus, hein? Que briga bonita hoje, hein? Vamos ver. Estamos segurando aqui o nosso índice, tá? Meta de 505 pontos. Não é trade de alvo, tá? A gente tá fazendo ainda position trading aqui, confiando numa busca ali pra uma LTAzinha, pelo menos. No gráfico de 15, a gente enxerga isso aqui, né? Abrimos aqui abaixo de uma LTA. E a gente tá meio que talvez vendo que ele faça um repique ali. Então, mais ou menos nosso alvo ali de 500 pontinhos no repique, tá? Bastante volátil, a gente tá percebendo o quê? Uma volatilidade numa regiãozinha aqui de 200 pontos, mais ou menos, tá? Que a gente já chegou a bater ali 310 pontos, tá bom? Dá pra ter colocado no bolso já, depois buscar alguma coisa. E o dólar aqui já brigou, já foi. Bastante volatilidade nesse dólar, hein? Mas como nós já estamos posicionados no índice, sem muita pressa, já batemos meta da semana, a gente vai ver o que acontece com esse índice pra depois pensar em alguma coisa lá no dólar. aquele famoso trabalho de posição um pouco mais tranquilo, né? A gente vai olhar pra onde aqui no índice, caso seja necessário um trabalho de posição. Lá pro 104.405, nossa próxima região de suporte muito bem traçada no dia de ontem, que na verdade é uma região intermediária, tá bom? Olha, o nosso índice está brigando, esse 105.045 aqui pra se manter acima, que acaba sendo uma briga também nos 105.000, essa é a real. Enquanto o dólar está tentando se manter acima dos 5.335 e apontando venda, na verdade, tá? Como o dólar está apontando venda, daria pra pegar uma vendinha aqui no dólar já rápida, né? Já daria pra ter vendido o dólar aqui há um tempo atrás. Nós estamos ainda confiantes numa alta do índice, tá? E essa alta do índice, se ela chega, ela busca aqui região de mínima anterior, que acaba sendo 165.500, tá? Por isso que a gente está mirando ali esses 500 pontinhos, né? Além de ser uma meta um pouquinho mais redondinha, é o que cabe aqui no trade. Claro que eu poderia mirar um pouquinho mais de 500 pontos, confiando daqui a pouco que o índice dê uma pancadinha de alta mais animadora e etc. Por enquanto é só briga. Por enquanto nós já entregamos 310 pontos ali que nós tínhamos anteriormente. Ó, o dólar vai ganhando um pouco de força. Provavelmente esse trade vai acabar virando um trade de trabalho de posição mais chatinho aqui, já que nós não aproveitamos a alta pelo começo do pregão, tá? Eu não sei, esse dólar também está me convencendo muito de que quer subir, não, tá? Eu estou achando que esse dólar vai dar uma pancadinha de baixa daqui a pouco, porque esse índice está só enganando a gente, tá? Mas tudo bem. Mantemos aqui nossa leitura gráfica e trabalho de posição nos momentos corretos aqui para quando necessário. Então, ó, por enquanto tomamos na cabeça aqui, tá? A compra virou venda, 200 pontos negativos. Pensagenzinha do Profit. Nosso índice dando uma derretida, né? Poderia buscar uma venda do dólar agora aqui no 5348? Poderia, tá? Mas eu começo a pensar numa venda no dólar mais no 5357,5, por exemplo, tá? E deixando o índice aqui andando, beleza? Lembrando, índice sempre volátil, né? Nós já enxergamos ontem uma volatilidade interessante nesse índice. Estamos esperando aqui para ver o que acontece. O mercado acabou de abrir, colocamos de contrato, né? Estudos novos aqui em vermelho, que é estudos de quinta-feira a gente faz de vermelho. Estamos no meio do caminho aqui de um índice meio emperrado, né? Começou muito bem, mas já deu uma emperrada aqui chata. Obviamente seria mais confortável ter saído com 60 reais ali, aqueles 310 pontos, e depois ter trabalhado algum tipo de outro trade ali. De repente mirar uns 100 reais no dia, né? Uma metinha extra aí. Mas paciência, por enquanto a gente está pendurado aqui. São 600 pontos de alta até o nosso take profit. Não duvide do índice, né? De repente ele dá uma pancadona de alta aqui. Gráfico de um aí está tentando uma retomadinha, né? Enquanto isso a gente vai observando aqui o dólar, tá? Ficou bacana a gente continuar observando aqui o dólar, hein? Uma dolinha aí talvez entre uma venda aqui nesse dólar, tá? Eu estou de olho, hein? Eu estou de olho numa possível vendinha do dólar para maximizar aqui esses ganhos, ó. Perceba, o dólar não está conseguindo passar daqui, tá? Ó, e se ele passar, a gente vai pegar uns 5348,5 ali ou uns 5357,5, aí vai dar decisão do trader, tá? E eu ainda não estou certo, não estou decidido aqui ainda, tá? Nosso índice mergulhando. Não duvido que venha rompimento de mínima aqui agora, mas a gente está pequenininho, a gente está paciente, a gente vai observando aqui o nosso dolinha. Ó, a dolinha fez pancada, mas não foi, né? Nós estamos aqui um pouco pacientes ainda, né? O dia caminha para ser um dia mais estagnado, aparentemente, né? Índice dando pancadinha de baixa, dólar dando pancadinha de alta, índice dando uma mergulhada chata, né? Olha lá, hein? Na contramão mesmo hoje, hein? E aí a gente está buscando uma venda no dólar. Essa é a real. Já estou caçando venda nesse dólar aqui, apesar que eu acho que vem pancada de alta ainda. Estou meio indeciso aqui, estou só observando, né? Olha lá, índice quer ir, mas não vai. Fez um rompimentinho, agora vem reação de compra. Estou meio estagnadão ainda, hein? Tudo bem estagnadão, tá? Ó, dólar começa uma quedinha. Já me deixou para trás aqui esse índice, né? Fazendo uma forcinha para uma volta ali. Vamos ver, 105 mil é o meu PM, bem redondinho hoje, hein? Está fazendo uma forcinha de volta ali. Deixa eu ver o dólar. Ó, dólar vendinha, chegou aquela vendinha lá, tá? Poderia vender agora? Poderia, né? Poderia, mas seria uma venda em suporte, confiando em rompimento e não sou fã, tá? Prefiro vender em máximas ali, dando um pouquinho mais de margem, né? E deixar o índice andando, né? Ó, por enquanto negativos aqui nesse dólinha, no índice, né? Dólinha estamos zerados aqui ainda. Dólar é um contrato só, tá? Ó, às vezes você só toma cuidado, porque às vezes o número de contratos aqui dá uma bagunçada que te confunde, hein? Para você fazer uma entrada com dois contratos e se lascar, é um minuto, tá? Então sempre preste atenção no que você está fazendo na hora do seu day trading, hein? Preste atenção na sua plataforma, tá? Ahn... Dólar vai dar pancada de baixa de novo, será? Ah, acho que vai, hein? Esse um minuto do índice está meio fortinho, né? Falta uma pancada de alta do índice também, né? Para a gente ficar feliz, né? Tem reais aqui hoje, seria um baita adianto, né? Talvez até adiantando justamente a semana que vem, tá? Ó, dólar dando pancadinha de alta, mas o índice não está arrefecendo, hein? Começo a pensar numa venda do dólar em conjunto aqui com esse índice, hein? Estou achando que busca aqui 5,325 e meio, hein? Aí, ó, já perdi a venda de novo, tá? E o dólar está indo, o índice está indo, hein? Olha lá, ó, vai rompimento aqui, ó, rompimento de... Olha lá o índice ganhando força, hein? Dólar é rompimento, hein? Vontade de vender é grande, mas eu vou manter a disciplina, tá? Vou deixar... Olha aí, ó... Chegando lá já, ó... Chegando lá onde a gente imaginou que chegaria, tá? Agora já não vendo mais, ó... Agora já era, era pra ter pego esses pontinhos aí do dólar, tá? Vamos tentar bater a meta só no índice hoje? Vai ser mais difícil, não tem jeito, galera. Vai ser um pouquinho mais difícil. Índice é um pouquinho mais amarrado, tá? Eu vou até tentar pegar uma vendinha do dólar... O 5,3... Opa, olha aí, ó... Já ia fazer besteira, tá vendo, ó... Já ia vender dois contratos, tá? Tentar pegar uma vendinha do dólar no 5,335... Deu tempo de cancelar, amém, né? E ver o que acontece, tá? Tentar pegar uma queda um pouquinho maior do... Do dólar... E pegar uma altinha do índice juntos... Pra ajudar ali nesse trade... Eu poderia vender os 5,332, né? Mas eu prefiro tentar pegar um repique aqui do dólar... E perder, perdeu, né? Ó, já era pra ter pego uma... É, já era pra ter pego uma entradinha bonita... E ia estar com uns 3 pontinhos já, né? Tudo bem, vai. Não é o dia do dólar hoje, pelo jeito. Olha lá, a gente até teve a leitura correta... Só não pegamos o trade, tá? Só não pegamos o trade. Mas o índice tá ganhando a força... Tá dando aquela animada no dia... Gando aquela rendinha extra da semana... Que o dólar já teria pago, na verdade, né? Faz parte, né? Faz parte. Vamos lá. Ó... Vou deixar o 5,335 ali... Caso o dólar dê um repiquezinho, tá? O índice tá tentando passar ali o 105,045... O índice fez engolfo de alta nos 5 minutos... O que é bem interessante. Vai deixando um candle de inversão no 15. Então, dá pra acreditar em alta do índice, tá? Agora... O dólar anda mais volátil... É acreditar um pouquinho no repique do dólar... Pra pegar uma vendinha. Fazer um trade duplo aqui... Sem grandes necessidades... Mas que eu acho que seria assertivo, né? Agora, difícil imaginar... Esse dólar subindo 6 pontos... Só pra pegar o meu... Minha entrada ali, né? Bem difícil, na verdade. Bem difícil, tá bom? Mas a gente vai manter essa posiçãozinha de venda aí... Caso aconteça... A gente pega uma vendinha no 5,335... Quatro pontos agora, tá bom? O dólar dá uma animadinha... A gente pega até um scalping aqui no dólar, né? Mas eu acho bem difícil bater a minha venda ali, viu? O índice teria que dar uma pancadinha de baixo aqui... Não sei se ele vai ter esse ânimo pra isso, hein? Ó... Eu tô quase vendendo no 5,332, tá? Eu só vou deixar no 5,335 por enquanto... Eu quero insistir num preço um pouquinho mais caro, ó... Mas eu acho que a venda correta é no 5,332, tá? Ó... Índice dando uma animada bonita... Ó... Já foi. O dólar foi sem mim de novo. Fala danado, né? E o 105,45... Barreirona no índice, hein? Barreirona, hein? Esse dólar tá com a cara de queda, hein, meu? Pessoal, é abertura, tá? Muita volatilidade pela manhã... Então eu prefiro manter ali a minha ordem do dólar um pouquinho mais alta... E aí caso ele ande... Vou mudar pro hoje aqui, inclusive, né? Caso ele ande um pouquinho... Contra, agora eu entro vendido, tá? Ó... Índice dando uma arrefecida... Ó, o dólar vai pegar, hein? Vai, pega aí, pega aí... Pega aí... Beleza, vendi no 5,334, tá? O que eu vou almejar nesse dólar aqui? Seis pontinhos, né? Vejão que ele já buscou agora há pouco... E seis pontinhos já fica bacana, né? Pega uma quedinha aqui do dólar... O índice está andando ao nosso favor, tá bom? Deixa eu ver como é que tá o dia... De repente eu até ajusto um pouquinho melhor isso, tá? Ó, já temos aqui quantos pontos? Três pontos e meio... Quatro pontos no dólar... Será que vai dar uma pancadinha de baixo aqui ainda? E vai, né? 5,328, né? A gente tá falando... Ó... Vou sair aqui, vou sair aqui... Saí com o dólar... Com quatro pontos... Deu quatro pontos? Saí um pouco precoce aqui no dólar, hein? Saí um pouquinho precoce, tá? Mas esses quatro pontos no dólar... São mais ou menos, então... 200 pontos no índice, tá? Então vai facilitar um pouco o meu take aqui nesse índice... Você não precisa mais ficar tão preso nesse índice agora... Aí, ó... O dólar tá voltando, né? Perceba... Ou seja, já foi um take profit aqui que vai dar um help pro dia, né? No geral, ó... Já voltou pro 0 a 0... Então... Saiu com quatro pontos... Nem foi tão ruim assim, tá? Por mais que nós mergulhemos o índice aqui agora... A gente busca uma outra venda do dólar daqui a pouco... Nem foi tão ruim assim, tá bom? A gente já tá com 50 reais na mão... Mesmo com esse índice não andando direitinho aí... Lá no 0 a 0 do índice a gente vai ter esses 37 reais... A meta fica um pouco mais simples aqui pro índice, tá bom? Índice que nunca nos ajuda... Vamos ver se ele anda uns 250 pontos a nosso favor aí hoje... Pra gente poder pegar um take profit um pouquinho maior, tá? Quirelinha... Já mais ou menos garantida pro dia de hoje... E exercer um pouco de paciência, né? Fizemos um trade no dólar já... Índice ainda amarradíssimo, né? Gráfico de 15 vai deixar uma inversão... Acho que vem tiro de alta no índice... Acho que vem tiro de baixa no dólar ainda, tá? Agora é esperar um pouquinho... Apesar que o dólar tá cruzando pra uma alta, hein? Tá difícil pegar uns 500 pontos aqui nesse índice, hein? Pensa a Deus, hein? Vamos deixar lá o take lá... A gente vai observando aqui nosso relatório de performance... De repente a gente pega até mais hoje, tá? Vamos ver... Um pouquinho de paciência vai ter que ser necessário aqui hoje... Estamos negativos no índice, tá? Só pra lembrá-los... Talvez a gente busque uma venda novamente aqui nesse dólar... E a gente vai deixando aquela posição no índice penduradíssima... Que tá bem amarrada mesmo, né? Talvez a gente volte a brincar aqui no dólar agora, tá? Ó... Dólar ganhando um pouco de força... Começa a imaginar uma venda lá no 5, 3, 4, 8,5... Mas por enquanto só observando, tá? Talvez uma venda aqui até o 5, 3, 3, 5 já valesse a pena... Mas não vou ficar me pulando em trade aqui à toa, tá? Ó, gráfico de 5... O gráfico de 15 fechou uma inversãozinha, né? Dado o gap de baixa... Dá pra imaginar um repique um pouquinho mais agressivo... E nossa meta batida em breve, tá bom? Mas aí a gente vai ter que deixar desenhar outro candle de 15 aqui, tá? Por enquanto tá meio amarrado... E ele tá brigando muito no 105 mil, ó... Tem 1.013 contratos... 1.130, 1.120 contratos aqui... Nesse 105 mil... Estamos esperando um pouco de ânimo de índice... Ó, dólar já vem com pancadinha de baixo... Índice 50 e poucos pontos negativos, né? A gente andou bastante ponto negativo ali... Lembrando, se a gente tivesse saído com aqueles 60 reais ali do índice no começo... Mais a soma do dólar aí, que talvez a gente não tivesse entrado... Mas aí a gente já teria 100 reais, né? Seria mais ou menos o dobro da meta... Lembrando que nós já batemos a meta da semana... Tudo que a gente tá fazendo aqui já é extra, tá? De repente, semana que vem... Ou pra aumentar um pouquinho mais o capital... A gente tem um vídeo de day trading aqui, tá? Ó, valeu a pena a venda no dólar... Que eu não entrei de novo, tá bom? Porque eu quero insistir nesse índice aqui hoje, beleza? Quero pegar uma alta aqui desse índice... Um pouquinho mais animadora... Estamos com um contratinho... Lutando aqui... Pra tentar pegar uma alta desse índice que não chega nem a pau, hein? Ó, tava tentando animar... A entradinha aqui não foi entrada de leilão, tá bom? Entramos aqui as... 9 e 1, né? Basicamente... Demorou um pouquinho mais aí da abertura... Tá difícil, tá suado, ó... E o dólar tá lá, pendurado... Talvez venha mais uma venda lá pro 5, 3, 2, 5,5... Manteremos o índice aqui observando, hein? Vamos lá, tá? Índice dando pancadinha de baixo agora, hein? Estamos esperando aquela pancada de alta nesse índice, tá bom? Tranquilos aqui, hein? Ó, força compradora... Já sobe uns 50 pontos... Entra a defesa de venda... Tá muito estagnado hoje, né? Tá muito estagnado, tá? Se romper a máxima do 310, a gente já fica feliz, tá? Se romper... Tá meio longe... Ó, dólar dando venda de novo... Teríamos passado um pouco mal com aquela posição... Estaríamos, talvez, na jornada dos 5, 3, 2, 5,5... Pra evitar dor de cabeça, acho que foi bom ter saído mesmo, tá? E agora deixar ver se esse dólar dá uma arrefecida... E o índice dá uma pancada de alta aí... Estamos esperando isso, tá? E talvez ainda mantenha os 505 pontos do índice ali... Esperando uma pancadinha de alta mais... Cruzamento de regiões aqui, tá bom? Aqui a gente tá enxergando bastante uma defesa... Nesse 105,45, né? Essa é a real, tá bom? Tá bem estagnado aqui... Esse índice, tá? E isso aqui te dá uma faca de dois gumes, na verdade, né? Você fica pensando... Pô, será que ele não vai passar nunca e vai vir uma pancada de baixo? Mas ao mesmo tempo você pensa... Pô, tá acumulando bastante nesse patamar, né? Deve chegar uma pancada de alta... Gigantesca daqui a pouco... Fica com esses dois pensamentos, tá? Dólar bem estagnado... Índice bem estagnado... Nossos posicionados... E paciência pra todo lado, tá bom? O que tem pra hoje aqui no nosso day tradingzinho, tá bom? Então... Gostaria de ter saído do mercado, mas paciência, né? Acho que teremos mais um videozinho... Um pouco maior aqui, né? Ainda tem os outros vídeos do canal pra gravar, mas tudo bem, né? Presta inimiga da perfeição, tá? Ó, dólar dando um upside... Índice dando um downside aqui meio chato... Logo a gente percebe que é estagnação, né? Ó, dólar vem com reação de venda... Índice vem com reação de compra... Não consegue se livrar desse patamar, né? Perceba, eles estão estagnados na mesma região, né? Tipo um efeito sanfona, né? Dos dois, ó... Dólar pancadinha de baixa... Daqui a pouco vem pancadinha de alta no índice... Bastante defesa no 104,900... Aí consome aquelas ordens... Aí absorve e sobe, né? Olha lá... Mesma coisa, né? Mesma coisa... A gente estagnado aqui, né? Pelo menos temos uma estrutura de alta se desenhando aqui, né? Uma LTB a ser rompida aqui no índice... Eu não duvido que seja, né? Olha lá... LTBzinha aqui... Vou traçar aqui pra vocês, né? LTBzinha do gráfico de 1... Se rompida... Aí é sucesso... Aí vai embora, provavelmente... Aí o dólar vem venda, né? O índice vem alta... Eu mandaria até pra pensar em adicionar um contrato... No menor sinal de rompimento aqui... Mas não tem porquê... Já temos uma operação vencedora do dólar... Já ajudou o dia... Estamos esperando a operação vencedora do índice, né? E temos sinal de alta aqui, ó... Temos um fundo aqui ascendente, tá? Temos uma linha de tendência de baixo... Já temos nossa posição que tá no 0 a 0, basicamente... A gente vai esperar um pouquinho, tá? Ó, dólar subindo... Mas o índice reage... Vamos ver se ele vai ter força pra passar desse 105.045, tá? Que tá sendo a região pedra no sapato, né? A gente tem o 105.045... Até o 104, 950 ali... Estagnando um pouco o nosso índice, tá? Nós estamos cravados... Nos 105.000, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer... Ó, testando uma linha de tendência de baixa... Dólar parece que tá armando uma quedinha... Não vou fazer outra operação no dólar por hora... Deixa ela lá... Vamos ver... Eu queria não apanhar... Do nosso índice hoje... O cara é muito feliz, tá? Agora, falta entrar a compra... No índice... Vamos ver... Ó, já viramos pro 0 a 0... Beleza... Tem que chegar a esse rompimento... Tem que vir pancadona aqui nesse índice... Vamos ver... Ó... Oito pontos... Virando... Dólar dando... Ó, dólar dando quedinha... Aquela quedinha que a gente comentou... Perceba como o dólar... Ele anda mais volátil, né? Ele dá umas pancadas que machucam, né? Enquanto o índice... Ele tá andando ali 50... 100 pontos no máximo... Nós estamos esperando a tal da pancada no índice também... Subir ali de repente uns 500 pontos, né? Dar aquela estilingada violenta... Pro nosso favor... De preferência, né? Estamos esperando... Ó, por enquanto ele fica naquele vai e vem, tá? Dólar não rompe o 5.335... Índice não consegue romper o 105... Dólar no caso pra baixo... Índice no caso pra cima... Tá estagnado, tá? Ó, perceba... Correção... LTBzinha funcionando na proteção aqui desse... Desse índice... Ó, defesa pura ali, né? LTB que a gente traçou agora, tá? Eu ensino isso daqui lá na plataforma... Pancadaria, ó... Olha que derretida... Sobe de escadinha, desce de elevador... Clássica, hein? Olha que pancadinha, hein? E o dólar vai... Bom... Tudo bem, temos uma gordurinha... Vamos segurar por enquanto, tranquilo, né? Mas tá chato já... Índicezinho tá deixando a gente meio desmotivado aqui, tá? Dólar ainda estagnado... Índice dá um golpe de 100 pontos do nada, né? Dá uma vacilada violenta... Candle de 15 já vai fechar daqui a 8 minutos... Não consegue a reação que nós queríamos... Vamos ver... Vamos esperando... Dia de estagnação, pelo jeito... Ó, agora entra um pouquinho de compra... Dólar entra um pouquinho de venda... Tem... Tem grandes direções, né? Totalmente lateral o mercado aí por enquanto, né? Ó, a dolinha não passa do 5,335... Índice não passa do 105 mil... Belo dia pra ficar lateralizadíssimo, né? Reação, beleza... Dólar podia dar uma pancadinha, né? Tá tentando, né? Olha que resistência forte aqui nesse suportezinho... Ó... 0x0 de novo do índice, hein? De novo, hein? Vamos, só 500 pontos de alto... Nunca pedi nada... O range do dia de hoje deu 600... Se você pensar no gap... Nós temos aqui uma região de quase mil pontos de queda... Abertura ali com 600... Não dá pra acreditar numa alta aqui desse... Ó, rompimento de LTB, hein, galera? No gráfico de 1 a gente começa a enxergar um rompimento de LTB aqui... Parece que o dia tá começando a sorrir para nós, hein? Dólar dando pancada de venda... Só falta pancada de alta do índice agora, hein? Ó... Região do 105,45 ainda pesando... Mas a configuração começa a rompimento de LTB, hein? Acho que vem coisa boa aí nos próximos momentos aqui agora, hein? Vamos ver... Ó... Dólar tá resistindo... Índice também tá resistindo meio chato, pra falar a verdade, né? Nós seguimos posicionadinhos aqui... Observando esse rompimento... Gráfico de 1, tá? Tô observando o gráfico de 1... Aqui dá uma visãozinha um pouquinho mais minuciosa dos candles, tá? Mas o ideal é sempre olhar o de 15 também, né? Pensar em gráficos maiores... Gráfico de 15 indicando alta mesmo, né? Uma certa inversão aqui... E um pouquinho de paciência, né? Ó... Dólar subindo de novo... Índice arrefecendo de novo, né? Estagnados, né? Estagnação total... Pra sair uma metinha um pouquinho maior... Tá difícil ultimamente, hein? Tá de firce... De firce... Vamos ver... Tô quase aceitando esses 40 reais aí... Pulando fora... Queriam 100 hoje... 100, 150... Pra de repente dar uma animada na galera, né? Está difícil, hein? E lá vai dólar... E lá vai índice... E lá vai, né? Talvez eu pegue uma venda lá no 5348 do dólar agora... Não vai ter jeito, né? Parece estar ganhando... Uma movimentação meio estranha aí esse... Esse dólar, né? Se bem que tem uma venda aqui também, hein? Violinado aqui no 5341... Provavelmente ele vai bater ali agora... Passando o 5340, né? É que eu não tô afim, né? De me alavancar à toa aqui no dólar... E perder uma oportunidade de trabalho de posição... Se necessário, né? Sempre bom deixar bala na agulha aí nesse caso, né? Ó, índice subindo... Dólar dando uma arrefecida, né? Poderia pegar uma vendinha no 5341, hein? Poderia, hein? Vontade não falta, né? Às vezes ele sobe pro 5348... Já me deixa bem preso, né? E o índice tá tão forte agora... Vamos só observar por enquanto... 5341... 5342... Índice tentando... Ó, já teria pego dois pontinhos aqui, hein? Ó, lá vai o índice dando uma pancadinha... Ah, eu vou vendendo 5348,5, então... No bull trap que ele fizer ali do dólar... Eu vou dar uma vendida ali... Se fizer, né? Mas eu acho que vai acabar fazendo, hein? Não, na verdade eu acho que não vai ter força, né? É, índice já... Levando a gente pro 0x0 do dia... Sempre chato, né? Pior que eu tô tá pensando em abrir um contrato a mais no índice aqui... Mas não vou me antecipar, não... Deixa eu andar... O gráfico de quem está no segundo candle ainda, né? Segundo candle, tá? Não tem porquê sair com pressa aqui... Ó, a dolinha teria dado já uma metinha pra gente, hein? Quatro pontinhos aqui no 5341, hein? Tudo bem, vai... Tomadas de decisão... Ó, 5335... Arrasgar pra baixo agora, será? Ó, índice tá dando uma reagida, hein? Tô vendo aqui... Dólar tá dando uma rasgada, hein? Olha lá que venda que a gente perdeu 10 pontinhos aqui já, hein? Só que o dólar se mexe... Esse que é o problema, né? O dólar já se mexeu equivalente a 500 pontos do nosso índice... E o índice não se mexe igual, tá? Ele não sobe lá pra 105.500, por exemplo... O índice tem me irritado ultimamente... Tá? Perceba, ó... Ele quer fazer, mas ele não vai, né? E aí quando eu zerar esse índice, ele vai acabar indo depois... Tá clássico isso já... Passando nosso PM de novo... O dólar já teria pago totalmente aqui a nossa metinha... Índice no 0 a 0 ali suando a camiseta, né? O dólar é muito mais interessante ultimamente... Vamos ver se entra uma força aqui nesse índice... Por enquanto tá amarradíssimo, né? O dólar deu uma vendinha linda, hein? Caramba! Carambolas, eu diria... Mas, ó... Por enquanto a LTB tá fazendo sentido, né? O problema do índice é o 105.45, né? O povo não quer deixar passar essa região, tá? E é venda no dólar, né? Perdemos a venda no dólar e tá dando venda no dólar, tá? Comento de mínimo... Não vou vender barato assim, mas nem ferrando agora... Agora eu seguro o índice... E chora a pitanga e dor de cor no bate, felizmente... Mas é o que tem pra hoje, tá? Só a paciência agora, né? Esperando o índice dar um upside aí um pouco mais decente... Esse índice tá um chato ultimamente, hein? Não tô tendo sucesso nenhum nele aqui, ó... Olha que venda no dólar, hein? Pensa, Deus, hein, meu? Vamos, índice... Me tira da miséria agora, vai? Tem que ser um upside muito bonito aí... Esperando... Seguimos esperando... Dólar rompendo tudo, ó... Dólar rompendo tudo... Esse índice não sobe, hein? Eita, nóis, hein? Cadê aquela pancada pra tirar a barriga da miséria, hein, ô índice? Desgraceira... Só anda pro negativo, ó... Ele só vira pro negativo, perceba... Nossa linha tá aqui, ele só faz pra cá, ó... Aí quando eu zerar, ele dá aquela pancada de alto... A meu favor... Clássico, né? Clássica Lady Murph, tá? Deixar uma venda no dólar, lá no 5, 3, 6, 4 e meio... Vai que ele dá uma guinada e pega, tá? Repiquezinho de venda aqui, de rompimento, tá? Poderia fazer uma venda aqui agora... Mas não sei, tô achando esse dólar muito volátil... Pra um índice muito desanimado... Talvez a gente pegue uma vendinha lá no 5, 3, 3, 4 e meio, tá? São 7 pontos de alto até lá... Mas o dólar tá muito pancadaria, né? Então talvez ele venha, né? Pra um alto aqui... A gente pegue uma vendinha de repique, tá? E essa vendinha de repique, caso entre... A gente vai sair com pouco ponto também... Sem muita ganância, tá? Tentando fazer uma metinha de boa aqui... O índice que tá segurando na gente hoje no trade, tá? Infelizmente. Ó, já teria dado mais uma vendinha ali... Índice tá tentando, mas não vai, né? Bem chatinho, né? Índice tá bem chatinho... No 0x0 da abertura aqui, ó... E o dólar tá de boa lá, tá? Aí, ó... 105 mil é o ímã do índice, hein? Mas que chato hoje, hein? Esse vídeo vai ficar longo, paciência... Zero emoção... Só chatice... Emoção de chatice... Olha lá, não passa, hein? Não passa desse patamar... Quando vier também... Provavelmente vem o tirão aí... Talvez eu até estique esses 500 pontos, meu... Aí, ó... Pensa, Deus, hein? Que amarração esse índice... Fizemos nada no índice, hein? Nada! Observamos... Passei no parque no meio aqui do trade, ó... Negativo, positivo... Mais pro negativo... A gente tem passado mal aqui... O dólar perdeu já uns 20 pontos aqui, hein? 15, 16 pontos... E o índice estagnado... Ó, o dólar dá um upside... Aí o índice reage, ó... Eita, índice... Vamos lá, hein, ó... Dólar dando aquele up... Nossa venda tá lá, hein? Nossa, a venda do dólar tá lá, hein? Dá pra vender aqui, né? Não quero me precipitar aí... Com esse índice estagnado, hein? Pensa, Deus... Alguém avisa o índice aí... Que já pode operar, viu? Ó... Ó... O dólar tá dando um up aqui, hein? Índice fazendo mais do mesmo... Bem, bem enxoxo... Manteremos posição, tá? Índice já indicou um pouco de alta... Vou esperar essa alta chegar aí agora... No gráfico de 15, tá bom? Dólar dando venda de novo... A gente querendo animar agora, hein? Vamos ver se vai agora... Mas não consegue, né? Não consegue, né? Vamos, filhote... Sai desse marasmo... Nem que seja pro negativo, né? Anda pra algum lugar... Ó... Tá tentando agora, hein? Tentando sair da prisão aqui esse índice... Aqui vai agora... Milagre? Tá acontecendo? E o dólar venda, né? Sobe de escada, né? Dólar venda, ó... Mais venda no dólar... Nossa senhora... Dólar rasgando... Já era pra ter... Batido 50 metas aqui... E o índice lá, hein? Estagnadaço, né? Olha isso, ó, gente... Tô quase fazendo uma compra daqui a pouco... Nesse dólar aqui, né? Vou cancelar a ordem aqui... Será que o índice vai me vencer no cansaço hoje? Tá indicando a inversão... Não, vou segurar agora... Só eu vou deixar andar também... Vamos ver... Aí, volta pro zero... Meu Deus, cara... Esse índice tá impossível hoje... 188... 105, 8... Tá pra ganhar 100 pontos... Tá um vendaval aqui, hein? Aí, beleza... 100 pontinhos de alto aí... Já perde 30... Não dá pra elogiar, né? Olha... Não dá pra elogiar nada desse... Desse índice... Benzadeus... Você vai falar... Ah, entra vendido no 5325... Pô, até que iria, né? Vou queimar cartucho à toa? Não, né? Tem chance... Tem chance... Aí, ó... E o índice volta... Beleza... Deixa a venda no 53... 3, 4,5 de novo... Que dia fraco, cara... Que chato hoje, hein? Ah... Paciência, né? Vou deixar rolando aí... 5,80... É... Vendendo o dólar... Nossa... Todas as vendas do dólar estão dando certo... Mas o índice tá estagnando tanta gente... A gente não tá com fé de entrar vendido no dólar... No meio desse trade amarradíssimo aqui, né? Sem chance mesmo, né? Tô esperando uma boa notícia aqui desse... Esse índice, né? 50 reais no dia, né? Vontade de parar é grande... Porque a gente já bateu o meta da semana, né? Mas eu quero um pouquinho mais hoje... Vamos ver se vai... Segurei tanto, né? Bem estagnado, hein? Bem exadeus, hein? Olha só... Que malemolência, hein? O dólar vai dar pancada de alta agora... Já tá dando, né? Vai nada, ó... Olha o índice que não se move mesmo... Plancadinha de venda aqui esse dólar, hein? Olha aí, ó... Pra variar o índice devolvendo tudo... Ixinho morto, hein? Muito ruim essa involatilidade, né, galera? Muito ruim, né? Eu tô ficado só no dólar hoje... Misturado esse dólar aqui... O mercadinho deve estar esperando alguma notícia, hein? Nem lembro do calendário de hoje aqui, deixa eu ver... Voltei no outro aqui a 40, mas é... Reino Unido... Europa 10,15... É... Grandes coisas, né? E é venda no dólar, hein? O dólar vai atravessando tudo e todos e o índice não se move nada, hein? Ó, tá querendo começar a mover alguma coisa, mas não se move... Subindo de escadinha... Um pouco dessa de elevador de novo... Totalmente amarradaço... E o dólar pancadinho de baixo, ó... Se eu ver que o índice tá estagnado, porque eu tô vendo meu relatório de performance aqui, né? Tá até fazendo uma forcinha de alta, mas só isso... Até tirar a venda do índice do dólar aqui, né? Não vai ter jeito, né? Ó, o índice tá tentando passar os 105 e 100, tá? Deixa eu só vender, hein? Que pode dar um... Palpinhozinho daqui a pouco, tá? Só o índice começa a acordar, hein? Vamos ver se eles vão deixar o índice subir, hein? Começa a dar uma acordada violenta agora, hein? O dólar caindo, é mesmo que... Elogiou, errou, né? Elogiou, errou... Já era, ó... Elogiou, devolve tudo, é tímido... Menino é tímido, tá? O dólar indica alta agora... Alta do dólar, talvez ainda traga pancada no índice... Vamos ver, ó... Se venda, né? Olha que volatilidade... Entra a volatilidade, mas não pra gente, entra só pro dólar, né? Volatilidade do índice tá 50, 70 pontos... 80 pontos, né? Que pro dólar é um respiro, né? Tá chatinho já, hein? Ó, tá dando compra esse dólar aqui, hein? Eu já tô comprado no índice e vou esperar a venda, né? Nossa, não sobe, hein? Mas não sobe nem a pau, hein? Pior dia é esse tipo de dia, galera... Muito chato, muito chato, tá? Pior dia... Olha lá, não consegue deixar pra trás aqui o 105,45... Vamos ver se vai agora, ó... O índice tá tentando uma força, mas tá sem volume nenhum, né, meu? Fazer 500 pontos nesse dia de hoje aqui vai ser uma tarefa do Hércules, Hérculesano aí, né? Justamente o dia que a gente tá um pouquinho mais de boa, né? O mercado fica sem volatilidade nenhuma no índice, né? Era pra gente ter pego umas belas vendas aqui no dólar, mas agora sem chance, né? E lá vai o dólar, ó... Índice estagnado... Tá começando a andar, ó... Romper ali uns patamares interessantes ainda, hein? E aí, galera, esse vídeo vai ficar um pouco chato, provavelmente, né? Provavelmente bem chato, na verdade... Vamos ver... Se der a metinha, pelo menos vai ficar divertido, hein? Ó, 160... Índice acordando agora, hein? Agora deixa eu andar... Deixa eu cancelar essa árdua do dólar aqui, então eu vou acabar esquecendo... Ó... São quase 200 pontos a favor, já dá uns 40 reais... Nosso relatório de performance já vai mostrando aqui 75, tá? Vamos ver se dá pra segurar um pouco mais que isso, tá bom? Queriam 100 reais hoje, tá? 100 reais hoje aqui deve chegar ali pelos... 200, 300 pontos, né? Mais ou menos... 230, mais ou menos, tá? Então a gente vai ter que segurar um pouquinho ainda, tá bom? Por mais que esteja andando a favor, ainda tá amarrado... Dólar da repique ainda... Mas ainda em pancada de baixa... Vamos mantendo o índice aqui, tá? Ó... E ganhou patamar, né? Essa é a real, beleza... Nesse sentido tá ótimo aqui... Tem bastante ordem pra atravessar aqui esse book... E de repente entra um ânimo mágico aqui, ó... São 70... São 150 pontos aqui pro nosso índice dar um up... A gente acaba sendo com 100 reais, tá? Vai ficar uma meta maior que a do dólar, né? Que foi 37 reais... Mas a ideia já era pegar a meta toda no índice, né? Então assim... Falta 150 pontos... Vamos ver... Enquanto isso a gente deixa o 505 lá... Vai que entra uma volatilidade de alto no índice, né? O importante seria não perder esse patamar do 150 que ele ganhou, tá? Ó... 105,200... Vamos... Vamos bater 5... Vamos romper máxima... Tem que romper máxima aqui, né? Esse dólar tem que romper máxima hoje, tá? Vamos ver... Dólar no índice, né? Ó... 55,200... Vamos lá... Vamos... Seguramos... Seguramos... Com 200 pontos do nosso take ali já... Falta 300, né? A gente vai decidir se a gente alfaça com 100 reais... Ou se a gente segura pra 500 pontos, tá? Volatilidade entrando... Defesa de venda... Índice toma uma decisão... Agora vai... Quanto mais perto do take, mais chato fica de segurar... Depois de toda essa estagnação... Não tem como... Psicológico fica meio... Travado, né? Fica meio abalado... Fala... Pô, o negócio não vai... Dólar tá indo embora... Ó... Dólar tá indo embora, galera... E o índice não sobe com a gente... Perceba, tá? Assim... Fica difícil segurar a operação, né? Você quer zerar e partir pra outra... Seguir sua vida, né? O negócio não sobe... Volta dando pancadaria de baixo... Ó... Os pontos no dólar já estaria pagando horrores... Ali a gente vendeu... No 5,335 agora há pouco, né? Estaríamos com quase 30 pontos de ganho, né? E o índice... Travado... 30 pontos de ganho no índice... São 1.500 pontos, tá? E o índice não anda... Não anda, não anda, não anda... A gente começa a acreditar numa busca pelo 105,575... Mas e aí, né? Ó... Gráfico de 5 vai devolvendo grande parte... Dólar tá lá no fundo do poço... O índice só reage quando o dólar dá repique, né? Ganhou patamar... Mas tá estagnado... Tá estagnadíssimo aí... Aí, ó... O piquezinho desse índice... Tô quase adicionando um contrato na gula aqui, né? Na ganância, né? Pensa, Deus... Que variação pífia do índice hoje, hein? Hoje é vídeo de reclamação aqui... Vocês vão me reclamar o vídeo inteiro, né? Tá bom... Tá bom... Filmar aí pra vocês na íntegra, né? Brincadeira é filmar na íntegra... Vou filmar na íntegra... Vamos, índice... Acelera um pouco aí... Estagnado, viu? É, tá difícil, hein? Hoje tá difícil... Dólar reage... Índice só reage à reação do dólar, hein? Será pra gente ter vendido lá no 5341, lembra? Pensa, Deus, né? Bom, disciplina é disciplina, né? Vou ficar gastando cartucho à toa e quando precisa não tem... Ontem foi um dia de pressão, por exemplo, né? O vídeo tá gravado lá... Ontem foi um dia que a gente teve que ter bastante bala na agulha ali pra segurar... Ainda mais com essa continha pequena aqui... Tentando crescer a conta aqui dia a dia, né? Tem um pouco de paciência, né? Ó... Milagre, hein? Vamos ver se mantém, hein? Índice subindo forte agora... Dólar... Mesmo com o dólar reagindo, hein? Subindo forte, entre aspas, né? Tentando subir forte... Gráfico de 15 inicia o novo candle... Bora, Bill! Ó... A gente já meio que buscou 250 ali, né? Será que vem? Será que vem? Vamos ver, hein? Vamos, índice! Vou te esperar... Tipo o casal apaixonado... Vou te esperar pra quando você quiser... Vamos, índice! Sobe trezentão aí, vai! Dozentão conquistados novamente... Ai, não pode elogiar, esqueci, desculpa! Opa! Vou começar a falar que eu tô vendido, aí o negócio sobe... É só usar aquelas estratégias de superstição... Bens a Deus, hein? Ó, tá entrando compra agora, hein? Hum, agora vai, hein? E você me deixa muito feliz, índice! Muito feliz, tá? Vamos lá agora, vamos lá! Vamos ao rumo do de casa... Falta 50 pontos... A gente tá com 100 reais, hein? Vou marcar aqui pra vocês, tá? Ó... 50 pontinhos, sai 100 reais aqui... E a gente decide, né? Se segura mais, né? Pra pegar um dos 505 pontos... Ou se a gente sai com esses 200 e pouquinho... 300 pontos aí... Índice de ganhar força, a gente segurou até agora... Mas assim, 100 reais já é além da nossa meta semanal, né? Então fica aquela disciplina versus ganância, né? De fato, parece que o índice vai dar um estouro de alto, né? Finalmente compensando um pouco esse dólar... Vamos ver... Vamos deixar andar mais um pouquinho aí... Faltam 13 reais aqui pra 100 reais, tá? Seria bonitinho esses 100 reais, hein? Admito, tá? Força no índice tá tendo... Gráfico de 15 tá subindo... Tá apontando pro alto... Ó... Gráfico de 5 tá indo pra rompimento de máxima, né? Faltam 6 reais, hein? 6 ticks aqui do índice... A gente saca uns 100 reais, hein? 5 ticks... Vamos ver... Não vou nem por saída por enquanto... Vamos ver se ele faz um breakoutzão aqui... Se não, a gente espera mais um pouquinho... Esperamos até agora, né? 5 ticks... 5 ticks vai ser 120, então, né? Ó... 100 reais já, hein? Ah, eu acho que eu vou zerar, viu? 130? Ó, já poderia ter saído com 100 reais... Marca aí, hein? Marca aí que tá devolvendo tudo agora, hein? Olha lá, hein? Olha a volatilidade, hein? Correções... Volatilidades... Fechei a saída lá no 335... E, obviamente, se o meu PM é 105 mil... São 335 pontos de ganho pro índice... É uma boa meta... Devia ter saído ali no 330 já, né? Vamos ver se ele me busca lá de novo, tá? São uns 50 pontinhos até lá agora... Dólar dando uma reagidinha... A gente esperou até agora, né? Esperamos até agora... Quase uma hora de operação... Uma hora pra bater o dobro da meta aí... De uma semana que já batemos a meta... Tá bom também, né? Pra falar a verdade... Ele fez um bull trap, né, galera? Só pra indicar aqui pra vocês, né? Eu vou fazendo um bull trap ali no 310, tá? Ó, vai voltando pra me pegar... São 35 pontos agora a gente sai fora... 315... Ó, mas... É, mas 35 pontos a gente sai fora, tá? Provavelmente ele vai acabar continuando sem mim, tá? Mas eu quero pular fora aqui do dia de hoje já... Já temos uma boa meta, tá bom? Então não tem porquê ficar pendurado aqui nesse trade, tá bom? 105, 280... Vou esperar um pouquinho... Devolveu, devolveu... Faz parte, a gente continua o trade, tá? 60 pontos... Vamos, filho... Dá uma pancadinha pra gente sair fora, né? Dólar subindo um pouquinho... Natural, né? Natural... É, repiquezinho me deixando chateado agora, hein? Com paciência, né? 255... Ó, a gente tá ganhando o patamar devagarinho no índice, né? O problema é esse dólar dando repique, né? O índice já andou tão contra o dólar, né? Tão estagnado... Acho difícil ele não seguir só a jornada de alta aqui, tá? Vou sair no 335? Vou, mas eu acho que ele vai continuar sem mim, tá? Ó, 300 de novo... São 35 pontos agora, a gente pula fora, tá? Por que que eu vou sair com 35, tá? Pra pagar as taxinhas aqui... Quero mais de 100 reais no caso, tá bom? Ó... 25 pontos, 20 pontos... Já tá com 100 reais já... Tão cravando 100 reais ali, tá? Ah, no relatório de performance... Vamos, ó... Falta 30 pontos... Tá, pancadinha de alta pra chegar... 25 pontos... 5 ticas, a gente sai fora... Comprimento de máxima de novo no caso, tá? 15... Isso, hein? Ó, 320... 25... Ah, esse danado não vai me dar o que eu quero, né, meu? Caramba, cara... Vou esperar também, dane-se... Repica, corrige, faz se quiser... Vou esperar agora também... Vou ser chato hoje... Dançou, hein? Dançou na saída e voltou... Clássico também, hein? Inclusive, comento bastante sobre isso na plataforma, tá? E hoje eu tô teimando, hein? Ó... Já bateu 100 reais duas vezes aqui... A gente não saiu no dia, hein? O dólar tá dando alta... Vamos lá... Esperar esse índice tomar uma decisão aí... Venda no dólar de novo, tá? Aí já me deixa tranquilo também... Já que nós já estamos posicionados no índice mesmo... É... Iniciou a tendência de alta aqui nesse índice, né? Fechamento de gaps, caramba, tá? Agora a gente pode esperar mesmo... Não tem muito problema agora... Tá? Volta ali pro 220... Ó... Vai devolvendo bastante agora, né? Deve estar pegando força pra uma alta aqui esse... Esse índice, hein? O dólar caindo, hein? Caramba! Estamos agora a um pouco mais de distância do nosso take profit... De teimosos, tá? Teimosos, acho que é importante falar... Teimamos à toa aqui... A gente tá corrigindo é tudo, ó... É o que eu falei, né? Sobe de escada... Vai descendo de elevador aqui... Olha lá que pancadaria nesse índice agora, tá? E o dólar tá caindo, tá? É importante lembrá-los... Que o dólar tá caindo, né? Abertura de Bovespa? Não, né? Só estamos perdendo nosso take mesmo, tá? Ó... Perdemos todo o take, basicamente, hein? Vai dar trabalho... Então até subir aqui agora, né? Até subir o take agora... Não vai ter jeito, né? Aproveitar a volatilidade do índice aqui... Subir o take... Tenho um pouco de paciência... Eu acho que agora ele vai dar pancada pra lá e pra cá, né? Começou a volatilidade no índice... Desceu tudo... Deixou o pavio, tá? Apontando o repique na região do 105,45... Imagino que venha uma super alta em breve, tá? Dólar dando pancada de ba... Nossa senhora, hein? E eu ia vender esse dólar de novo, né? Pra variar, né? Mas é o que eu falo... Não vou queimar cartucho no dólar... Só tô esperando esse bendito desse índice, tá? Dólar da pancada de baixa... Nos deixa sonhando com o rompimento de máxima aqui... Que andou de um minuto, tá? Tô bem volatilidade esse dólar hoje... Benzadeus, hein? Caramba, cara... E eu tô tipo mulher de malandro aqui... Insistindo... Num índice que não anda, né? Não anda, mas nem a pau, né? Caramba, cara... Vamos, índice... Rompe tudo logo... Benzadeus... Parece que... Sofrência, né? Ó, força de compra... Mesmo com o dólar corrigindo, né? Eita dia, hein? Que dia, hein, meu? Caramba... Ó, 53 já... Nossa senhora, estamos aqui ainda... Vamos lá... Paciência... Quer fazer uma meta maior com pouco contrato? Tem que ter paciência... Deixando tudo passar no dólar, né? Vai ter que ter paciência, hein? Isso que já bateu a meta, né? Dólar subindo... Vamos ver se o índice vai acompanhar alto... O dólar zerou, na verdade, hein? Caramba... Que doideira esse dia de hoje... O índice só é uma lemolência... Ó... Alta no índice... Vamos ver se vai engatar uma alta real, hein? 160... Marro menos, né? Marro menos... 45... O cumprimento de máxima me deixaria bem feliz, viu? Menos de 100 pontos aí... Vamos ver... Parece querer fazer isso... Ó, altinha de novo... Bora, Bill! O chato, né, cara? Eita índice chato, viu? Bens a Deus, cara... Sobe logo isso daí... Tá percebendo que o dólar tá derretendo? Aí, ó... Aí agora cai, né? Agora cai... Dá uma leve pausa... É, galera... Fui ali no banheiro rapidinho... Devolvemos tudo, tá? Tudo! A gente se devolveu... Foi tudo! Estamos numa LTB aqui do dólar agora, tá? Esse dólar começa a apontar pra uma alta, né? Entrar vendido nesse dólar agora seria uma dor de cabeça meio chata, tá? E agora... Lascou, né? Era pra gente ter saído com 100 reais ali... Já voltamos pra 50 no dia, né? Então vamos... Bom, pra variar, o dólar me arregaçando aqui... Como... O índice, né? Me arregaçando como sempre, né? Sem um respeito aqui por mim... Esse índice aqui, tá? Venda no dólar perdemos de novo, né? Dá pra ter feito mais uma venda ali... Realmente hoje não é o nosso dia, tá? Apesar de positivo... Tá um dia bem ruim pra mim, tá? Não tô acertando nada aqui... Todas as visões que eu tenho do dólar eu tô acertando... Mas como eu estou posicionado no índice... Eu não estou fazendo nenhuma movimentação no dólar... Pra já fechar meu dia, por exemplo, tá? Então provavelmente nós navegaremos no negativo agora no índice... Até aparecer uma oportunidade de ouro aqui no dólar, tá? É o que tem pra hoje, galera... É um trade que era pra ser super rápido... Tá me dando uma dor de cabeça absurda, né? E devolveu tudo, foi o que eu falei, né? Subiu rápido, desceu muito mais rápido, tá? Fica a esperancinha de uma alta de repente, etc... Mas por enquanto já... O ânimo total aí do dia de hoje, né? Era pra ter pego mais uma venda aqui nesse dólar... Dólar muito mais assertivo, né? Índice muito mais estagnado... Pra subir lá pra rompimento de topo agora são 220 pontos... 150, né? O negócio não anda, né? O negócio não anda, tá? O que tem pra hoje, hein? Ó, dólar queda... Índice não sobe, né? Dólar queda, índice não sobe... Dólar queda, índice não sobe... O dólar repica... Aí o índice dá a pancada de baixo... Então assim... É... Complicado... Hoje é um jeito complicado aqui de índice dólar... Ah... Tô até pensando em fazer uma compra aqui no dólar daqui a pouco... Por quê? Porque tá muito embaixo agora esse dólar, né? 5,301,5... De repente dá uma comprinha, né? Vou esperar, né? Vou esperar ainda esse índice aí... Ver se reage um pouco... Gráfico de 5 aí... Começando um candle agora, né? Vai me dar dor de cabeça... Não vai ter jeito, né? Índice vai me trazer a dor de cabeça do milênio aqui... Vamos lá... Comprinha no dólar até o 5,313,5... Parece, viu? Aí, ó... Índice negativo, tá? Bem negativo, tá? Nossa, fazer compra no dólar com o índice junto... Olha lá o índice indo embora, tá? Olha o índice indo embora... Nós estávamos com a meta na mão, hein? Vou deixar andar... Hoje vai ser um vídeo longo, tá? 34,850 aqui no índice... Talvez um trabalhinho de posição... Dia feio esse índice, hein, meu? Caramba, cara... Dia chato, né? Dia chato, né? Só 0x0... Não anda... Não vai a lugar nenhum... Juntar dois índices não dá um dólar, né? Pensado... E volta pra onde, né? 105,45, tá? Será que ele vai dar uma pancada de alta? O dólar continua descendo... Ainda bem que eu não comprei... Ó, o índice parece dar uma animada agora, hein? Só que assim... Tem muita pontuação do índice pra subir, né? Desse jeito travado que tá... Difícil imaginar isso acontecendo, hein? Tem que ter uma força absurda aí... De abertura de Bovespa, hein? Vamos ver... É chato, né, galera? Eu quero comentar aqui com vocês... É chato por quê? Porque a gente anda no negativo? Não, porque no dia a gente tá no positivo, tá? Do dólar... É chato porque ele não sai daquela zona ali... De neutralidade do nosso take ali... Ele não faz o que a gente quer... Ele não anda... Não dá uma volatilidade pra lá e pra cá, né? Ele só fica nisso, né? E como a gente tá fazendo position trading... A disciplina pede que nós fiquemos paradinhos aqui... Não tem jeito, tá? Não tem o que fazer, né? Esperar... O que você espera é chata, né? Dor de cabeça, né? Olha lá, o negócio não vai... Pauta pro negativo, né? Aí dança pra lá... Dança pra cá... Candle de 5 vai formando uma inversão... Uma inversão que não era nem pra tá aí... Era pra tá lá no alto, né? 105,500 não chega que é o nosso take ali... Pelo contrário, devolveu, foi tudo... Já era pra ter saído duas vezes no trade do dia de hoje, né? E agora a gente fica com aquela dor de corno, né? Pô, queria pegar lá o 105,300... O negócio não chega, né? O negócio não chega... Quando chegou eu não saí, não aproveitei... Olha lá, venda no... Venda, né? Venda no índice... Índice volta pro 0x0... Voltamos pra aquela região do 0x0... 10 e 3 nós não saímos da posição ainda, tá? Ó, 105,50... É venda no índice agora, tá? Venda no índice... Dólar estagnou... Aparentemente é venda no índice, tá? Vou manter a posição... Vamos trabalhar essa posição... Vamos aguardar essa posição... Mas é... Um dia meio chatinho já, né? Já se desenha um dia meio chato aqui... Um dia extra aqui que tá dando dor de cabeça de graça, tá? Eu vou até fazer uma comprinha no 108... Eu não vou fazer essa comprinha não, viu? Bom, tá estagnado, né? Não dá pra dar uma arriscadinha, tá? Vou adicionar um contrato no 108,855... Caso ele dê uma pancadinha de alta aí num repique, tá? E a gente torce pra acontecer, né? Estagnou... Dólar... Nossa, o dó tá bem estagnado... Tudo estagnou agora, hein? Alta do índice... 10,4... Acabou que eu fiz o Cometo aqui... Pensa, adeus, hein? Preguiça que dá... Aí, ó... Vai pegar o 8,55 lá, hein? Volatilidade é de pancadinha... E a gente pensa numa venda do dólar agora... Grande questão, será que eu vendo dólar ou eu compro índice, né? 5,313,5... Dólar querendo dar pancada de baixa... Dólar bem estagnado... Repicando numa LTB... Já lemos tanto dólar... Agora pra errar também é um segundo, né? Pensa, adeus, hein? Que bagunça esse dia de hoje, hein? O mercado já até abriu, eu tô aqui, hein? 8,55 vai pegar? Ó, adicionamos um contrato aqui, então, hein? Não queria, né? Mas, ó... 8,55... Adicionamos um contrato... 8,55, né? Ah, vou segurar um pouquinho... Vamos ver o que acontece aí... Pensar numa venda do dólar daqui a pouco... Mas, como a gente tá com dois contratos no índice agora... Um take chegaria mais rápido... Agora eu vou ter um pouquinho de paciência aqui, né? Já não me alavanquei, não queria, tá? Uma volta até o 105,45 já me deixa numa situação um pouquinho mais agradável, né? E, obviamente, uma alta um pouquinho mais significativa... Também traria esse take um pouquinho mais rapidamente... A custos de alavancagem, né? Vamos ver se acontece, tá? Não tem ordem aqui no... Tá, olha só... Ó, alta no índice... É, tá ajudando um pouco, com certeza, né? Portanto, seria manter essa alta, né? A gente trabalhou no 8,55... A gente tá com dois contratinhos aqui, né? 250, 125, né? Vamos ver... Segurar um pouquinho aqui... Não vai no E... E voltar lá no 105,50... 928, né? A gente tá... 330, 135... É... Vamos deixar rolar, vai... Paciência... Eu tô com paciência, né? Paciência... Parece mais ou menos aqui, ó... Ó, o trabalhinho de posição já tá no bem-sucedido, tá? Vamos ver se eu teimo um pouquinho hoje aqui... Ele dá um upside bacana, tá? Ó, 85... 88... Ó, tá subindo, hein? Tá subindo bacana aqui... 250 pontinhos... Bastante volatilidade no índice agora, hein? Bastante mesma... Vamos ver se a gente segura um pouquinho mais o índice... Esse 105,45 pra variar tá pesando, né? Vamos lá, índice... Ajuda lá, hein? Vamos subir um pouquinho... 90... Um contrato aqui, né? Vendi um dos contratos, tá? Estamos com 90 reais no relatório de performance... Ou seja, mais 50 pontinhos aqui e a gente sai fora, tá? Conseguimos trabalhar uma bela posição, pra falar a verdade, hein? Foram 200 pontos conseguindo o contrato, tá? Ainda quero 100 reais, com certeza, tá? Ainda vou teimar aqui essa brincadeira, tá? 130 eu saio, tá? 130 aqui, ó... 135... Deixar outra saída ali... Tá? E a gente sai fora desse trade que já cansei... Né? Esse índice não tá me ajudando hoje... O dólar tá violento... O índice tá chato pra caramba, né? Entre 30 a gente sai fora... Amarradíssimo esse índice, hein? Benza a Deus, hein? A paciência é de já, hein, galera? Ó, 50 pontinhos... A gente tá tomando pancada no mercado... Índice sempre me estressando, pra variar... Vamos ver, ó... 100 pontos a gente sai fora, hein? Vamos lá, vamos lá... Ó... Vamos, filho... 92... Mais 60 pontinhos, ó... Voltamos na mesma história, né? Aí, ó... Eita, nós, hein? Benza a Deus esse índice... Só beliz que volta, hein? Haja paciência, hein? Vamos lá, tá lá a saída... Adivinha onde é que nós estamos? 105,50, tá? 105,70... Né? Tá subindo agora, hein? Vamos ver... Ó... Vai bater, hein? Vai... Olha só... Tá de sacanagem hoje esse índice... Vamos, meu amigo... Vai, mais 20 pontos... Aí você pula fora dessa brincadeira, vai... Benzado... Eu não quero sair hoje, mano... Nem a pau... Esse índice quer ficar comigo... Tá me amando esse índice... Tá me amando esse índice aí, hein? Olha... Vai fora, irmão... Pula fora... Nossa, perca o dólar da pancada de alta agora... 35 pontos... E o índice não anda, tá? Saiu no 120 aqui... Se pegar, pegou... Olha só... Vamos... Até travou... 120 acabou de bater, irmão... Bate aí de novo, né? Olha... Aleluia... Aleluia... Aleluia, hein? Nossa, assim... Que dia, hein? Cancela as ordens aqui... Que dia... Cansado... Tá? 101 reais... Hoje um dia cansativo aqui... Fizemos um trabalhinho de posição meio chato... Mas olha... A semana pelo menos fica bonita, né? Essa meta-semanal era 250 reais... Vamos para 382 já... Tá? Hoje eu não apanhei do índice, tá? Não apanhei do índice... Me deu uma canseira... Mas bate nele... Tá? Bate nele... Tá bom? Semana excelente... Tá dando continuidade... A nossa querida continha do curso aqui... Eu quero mostrar para vocês aqui... Agora já são quase mil reais aqui, né? São 974 reais... Tá bonito... Tá bonito, galera... Tá bonito... Olha lá o gráfico de patrimônio... Que coisa bonitinha... Tá? É isso que você tem que almejar... Beleza? Chega desse vídeo... Partiu... Venha para a plataforma...